Carlos foi ao cartório cumprir uma missão muito importante Registrar a filha que nasceu há uma semana Já sai registrada e é bom, né? O que o Carlos fez foi cumprir um direito da criança Que deve ser registrada logo nos primeiros dias de vida E isso é uma forma de combater o subregistro de nascimento no Maranhão Os dados mais recentes apresentados pelo IBGE Mostram que o índice caiu dois pontos percentuais Passou de 5,3% em 2021 para 3,3% em 2022 Números confirmados por quem atua nos cartórios Nós estamos atualmente na semana do registre-se Em que as pessoas também têm procurado bastante Para fazer o registro tardio De pessoas que são menores de 12 e maiores de idade também Então essa busca tem sido bem alta O aumento de registros de nascimento é resultado de ações do Judiciário Maranhense Que está à frente de uma rede formada por diversos órgãos E maternidades públicas e privadas A principal ação do Tribunal de Justiça Acontece dentro dos hospitais que realizam partos Emitindo a certidão de nascimento antes da auto-hospitalar Os índices de subregistro são medidos anualmente pelo IBGE Mas sempre com um déficit de dois anos Então nós estamos agora falando dos dados que foram divulgados em 2024 Relacionados a 2022 E de 2021 para 2022 O Maranhão teve uma queda no índice de subregistro de 2% A gente saiu de 5,3% para 3,3% Então a gente comemorou muito esse resultado A gente entende que isso é o resultado de um esforço conjunto De toda uma rede interinstitucional Que envolve não só o Judiciário Mas outros órgãos também Como a Defensoria Pública, o Governo do Estado Prefeituras Municipais Um esforço concentrado conjunto Para que houvesse o enfrentamento desse subregistro E aí agora a gente está vendo os resultados serem alcançados Com essa redução de dois pontos percentuais em apenas um ano Além da certidão de nascimento Uma lei aprovada no Parlamento E sancionada pelo Governo do Estado De autoria da presidente Iracema Vale E Defensoria Pública Tem contribuído para o registro civil no Estado A norma obriga os cartórios de registro civil A comunicar à Defensoria Pública Quando uma criança é registrada sem o nome do pai Permitindo à mãe da criança Indicar o suposto pai E abrir uma ação de investigação de paternidade Ações que promovem cidadania Por meio delas O objetivo é reduzir ainda mais O índice de subregistro no Maranhão Hoje a gente tem feito um esforço Para aumentar a rede de unidades interligadas Que são exatamente esses postos de cartórios Que funcionam dentro das maternidades Para permitir que os bebês Quando saiam para casa Já estejam com sua certidão de nascimento Então a gente aumentou muito A nossa rede de unidades interligadas Nesses últimos 3, 4 anos E é o resultado dessa redução Desse índice de subregistro É exatamente o esforço Dessa ampliação dessa rede de unidades interligadas Em muitos hospitais Esse trabalho de conscientização Da importância do registro de nascimento Ele já começa até no pré-natal Quando aquele hospital faz o pré-natal Desde ali naquele momento As mães já são conscientizadas Da importância de tirar esse registro civil Logo no momento do nascimento Independentemente da presença do pai Obrigado 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 Obrigado